Bom dia, gente. Bom dia, gente. Notícia que acaba de chegar agora de Brasília. Michelle Bolsonaro está sem saída. Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro montam um dossiê com vida e aldo que comprometem a vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após a chegada dela dos Estados Unidos. Notícia que acaba de chegar agora de Brasília. Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro montam um dossiê com vida e aldo que compromete a vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Renan e Carlos Bolsonaro não se dão muito bem com a Michelle Bolsonaro e agora montaram esse dossiê que vai comprometer a vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ok, gente? Dá um like aí, ativa um sininho. para receber mais informação aí a respeito desse dossiê que foi montado agora por Renan e Carlos Bolsonaro, hein? Que vai comprometer a vida da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, hein? Ok isso? Uai, seu app de vídeos curtos.